Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, acelera o mundo, é o canal Esporte Totalmente Emocionantes no ar, com mais uma transmissão ao vivo por aqui, hoje é dia de 5 corridas, nada mais, nada menos que 5 corridas e a primeira começa agora, Super Poli Race do Mundial Superbike, o Dodge Safety Car do Mundial Superbike já largou, lembrando que tem mudança no Superbike, é o Dodge, a Dodge agora é o carro Safety Car do Mundial Superbike, essa notícia foi postada aqui no vídeo, se você perdeu, tá aqui o vídeo no canal, só procurar aí, pesquise por Dodge e você vai encontrar o Dodge, o carrão Dodge aí, saiu arrancando bonito, bonito, roncando bonito ali, o Dodge Safety Car, ou é, Safety Car né, carro de segurança do Mundial Superbike. 4 minutos para a largada, as motos no grid, mecânicos já, ou melhor, a maioria das pessoas do grid já deixaram o local, agora os mecânicos vão tirando os cobertores de pneus das motos para a largada, hein, largada da Super Poli Race, vamos ao grid, primeira fila, topra a Krasgatoglu, que vem, motivado com a vitória histórica dele de ontem, que corrida ontem, hein, foi de arrepiar, larga na Poli, Bulega vem logo ao lado, aí na segunda posição, olho na largada dele, costuma largar mal, o Bulega está se adaptando ainda ao Mundial Superbike. Andréa Iannone vem na terceira posição, ele que disse no fim de semana que pela primeira vez não gostou, não sentiu a moto, a Ducati, não estava tão bem o Iannone, disse que não sabe gerir pneu, não gosta de gerir pneu, gosta de acelerar, mas vai ter que aprender, né, Iannone, ele disse que na corrida 1 ele geriu o pneu, e mesmo assim não deu certo, e na corrida 2 ele vai de qualquer jeito, não vai mais gerir pneu, ele disse ao Iannone, né, então fique ligado no que vai acontecer. Alô Jefferson Santos Santana, vamos, acelera o mundo. Segunda fila tem Vandermark da BMW, Lois da Ducati e Agerter da Yamaha. Terceira fila Lois da Kawasaki, Gardner da Yamaha e o Locatelli da Yamaha. Quarta fila Petruti, Bautista e Redding. Quinta fila Ray, Gerloff e Bassani. Sexta fila Rinaldi, Rabá e Lecuona. Depois sétima fila Vierge, o Etelie Ray e última fila Mackenzie e o Norodin. Esse é o grid de largada da corrida que acontece daqui a pouco, corrida da Catalunha, meus amigos. São oito curvas para a direita, seis para a esquerda, 4.657 metros. Tem um circuito total de 14 curvas. Vamos lá, então, porque tá na hora. Hora do bicho pegar por aqui. Hora do Mundial Superbike. Motos já arrancando para a volta de apresentação e você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no nosso canal. Vem comigo, deixa o like já, se inscreva, se inscreva no sininho, compartilhe com os amigos que gostam de velocidade, porque aqui a velocidade corre nas nossas veias. Lá vem eles para o mapa. Galera, já acelerando. Pista seca, nada de chuva. Não viu o céu ainda na imagem? Daqui a pouco eu vejo e conto para você. Esperamos que não chova, né? Agora sim, uma pequena imagem do céu. Parece nublado, hein? Parece nublado. Deixa eu guardar outra imagem mais clara, mais nítida. Esperamos realmente que não chova. Pelo menos por enquanto a pista está completa. Tem um pouco de neblina, parece. Apesar de ser já próximo ao horário do meio-dia lá na Espanha, né? Enfim, vamos aguardar uma imagem do céu. Por enquanto, nenhuma imagem nítida. E lá vem eles para a formação do grid de largada. Na sequência, a largada para você do Mundial Superbike Super Polo Race. Vota na enquete aí, quem vai ser a figura do fim de semana, do domingo? Bulega é o líder do campeonato, 61. Lewis é segundo, 60. Toprak, 43 em terceiro. 18 a menos que o líder. Bautista é quarto com 43 também, 18 atrás do líder. Vota aí, quem vai ser a figura do final de semana? Quatro opções. Toprak, Banhaia, Marques ou Bulega? Vota aí. Vamos lá? Que tá na hora. Vamos lá? Que tá na hora, meus amigos. Vamos para a largada. Luz vermelha acesa. E dada a largada para a emoção. Bulega empina a moto, quase cai da moto ali. O Bulega cai para quinta posição. É, Niccolo Bulega tem que aprender a largar. Ele não consegue largar. Toprak, Yanone. Yanone pega a P1. Olha o Yanone. Lewis vem ali em segundo. Toprak cai para a terceira posição. Esse Yanone é uma figura, meus amigos. Corre muito, acelera muito, André Yanone. P1 para ele com Lewis em segundo. Toprak vem ali na terceira posição. Mundial Superbar. Ai, de emoção. Hoje, cinco corridas hoje para narrar aqui no canal, hein? Com a sua audiência. Cinco corridas. Yanone líder. Lewis segundo. Toprak terceiro. Vandermark é quarto. Bulega quinto. Aguerter sexto. Lewis é sétimo. Aguerter agora é sétimo colocado. São os sete primeiros colocados da prova. Vou ter que poupar a voz hoje para aguentar até o fim, né? Porque o bicho vai pegar, meus amigos. Muita emoção nessa manhã e tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta do motociclismo. É muita emoção. Aqui o bicho pega. Olha o Lewis. Lewis já pega a P1 para ele. Já toma do Yanone. Quero ver agora. Yanone tenta dar resposta. Tenta buscar. Yanone por dentro agora. Vai na curva. Não consegue. Lois. É. O Sam Lois se mantém ali na primeira posição. Lois que já foi muito bem na corrida 1, mas acabou caindo. Se animou muito. Não aguentou a pressão. Acabou caindo, mas mostrou que tá forte no fim de semana e agora volta a mostrar isso. Sam Lois é líder da corrida, meus amigos. O Sam Lois vem com tudo. Ele que largou em quinto e é o líder da prova. Líder da prova, o Sam Lois, piloto que vai liderando por aqui. Piloto Sam Lois, número 14, né? Piloto Sam Lois vai ali liderando a prova já na reta dos boxes. Primeira volta concluída com o sucesso. Ele dá ELF, Mark VDS, Racing Team, pilotando a São Ducati Z4R. Yanone é segundo. Olha a briga aí, Lois. O Alex Lois também vem brigando, hein? Alex Lois que fez bonito na Austrália, bem brigando. Agora apareceu, enfim, nesse fim de semana. Vai brigando ali com o Bullega e pega pra ele a terceira posição. É verdade, é verdade. Alex Lois é terceiro com o Bullega ali na quarta posição. Toprak é quinto. Toprak, por enquanto, não mostrou a que veio na Superpole. Toprak vem lento, por enquanto. Deve estar gerindo o pneu, hein? Deve estar gerindo o pneu, apesar que a Superpole não precisa tanto disso, porque aqui é corrida curta. Faltam nove. Nove pra acabar. Onboard com o Alex Lois. Vai ser curtindo aí a câmera onboard do Alex Lois. Onboard com o Yanone. Alex Lois agora. P2 pra ele. Olha os irmãos na ponta. O Sam Lois e o Alex Lois. Sam é P1. Alex é P2. É, irmãos Lois brigando pela ponta. Imagina se enroscar os dois aí. O grupo de zap da família já deve estar bufando nessa hora. Yanone é o terceiro com o Bullega já em quarto. Álvaro Bautista é o sétimo, hein? Já é o sétimo. O Álvaro Bautista vem muito bem. O Bautista já na sétima posição. Ele que largou em décimo primeiro. Bullega já fez uma ótima prova. Largou em P14 na corrida 1. Chegou em terceiro. Agora o Bautista já é sétimo, largando em décimo primeiro. Sam Lois, reta nos boxes. Oito voltas pro fim. Eight laps to go. Yanone passa a Alex Lois. Yanone pega a P1 pra ele. Fantástico, Yanone. Ah, pilota muito esse Yanone. O The Maniac é uma fera. Alex Lois terceiro colocado. Esse é o pódio por enquanto. Sam Lois, Yanone e Alex Lois. On board, Alex Lois. Volta mais rápida pra ele. 1.41, 192. Camarão, board com Alex Lois. Eu fico em silêncio pra você curtir o ronco do motor. Oito pro fim. Sam Lois líder com o Yanone na cola. Yanone na cola do Sam Lois. Trazendo o Alex Lois com ele. Mais uma galera aí, hein? Bullega é quarto. Toprak é quinto. Vandermark é sexto. Bautista é sétimo. Mais rápido dos três primeiros. Alex Lois. 1.41, 192. Ele é quatro décimos mais rápido que o Yanone. E três décimos mais rápido que o irmão dele. O Sam Lois. É, o zap da família. Deve tá bufando, meus amigos. Imagina como é que tá o zap da família Lois. Com os dois irmãos aí no pódio nesse momento. Olha que briga. Olha, todo mundo junto, hein? Até o Bautista ali. Até o sétimo. Todo mundo colado. Todo mundo com chance de vitória. É a Super Poler Race. Vale 12 pontos pra vitória. E vale o grid também pra largada da Corrida 2 daqui a pouco. Olha o Bautista aí, hein? Bautista pra cima do Vandermark pra pegar a sexta posição. E o Yanone ataca o Sam Lois na frenagem da curva 1. E pega P1 pra ele. E Yanone é líder da Corrida. Andréa Yanone, o maníaco. Pega a ponta. Ele gosta de liderar. Sam Lois é segundo. Bautista volta mais rápido. 1.41. 185. Álvaro Bautista voando. Abaixo já é sexto colocado na prova. Sete pra acabar. 7 laps to go. Andréa Yanone líder com Sam Lois. Opa, cadê o Sam Lois? Não é mais segundo, não. É quarto colocado. Perdeu três posições Sam Lois. E é o quarto agora. Deve ter errado. Só pode, hein? A câmera não mostrou, mano. Deve ter errado porque caiu pra quarta posição. O Alex é segundo. E o Bulegar já é pódio, hein? Terceiro colocado com esse erro aí. Esse possível erro do Sam Lois. Olha a briga aí. Briga do Sam com o Toprak. Toprak já pega a P4. Toprak passou. Tá lento aí na pista. Tá atrapalhando a galera aí o Sam Lois. O Bautista já vai passar também. Já tenta ultrapassar e não consegue. Se garantiu ali o Sam Lois. Incrível que faça o Sam Lois. Ele é rápido, mas não consegue manter as posições. Ontem ele caiu, né? É o fim de semana do Sam Lois. Sete pro fim. Sete pra acabar. Canal Esporte totalmente emocionantes. Trazendo a emoção da velocidade pra você. É a moto velocidade. É a categoria esportiva mais emocionante do planeta. Não tem outra. Nesse planeta não tem. Ombord com o Bautista que vai a caça do Lois na reta dos boxes agora. Agora vai. No vácuo. Bota por fora. E passa Sam Lois. Bautista. Já é o quinto colocado. Que prova. Que prova faz o Bautista. Não conseguiu largar bem, mas mesmo assim tá se recuperando. Enquanto isso, o Bullega faz a volta mais rápida. 1,40. 9,55. Primeiro piloto a entrar na caça de 1,40. Esse é o Niccolo Bullega. É rápido. É veloz. Já vai atacar o Yanone. Ataca. Passou. Niccolo Bullega já é líder. E a Noni dá o X. E a Noni recupera. Tem um que briga. Duas Ducats brigando. E o Alex Lois entra por dentro e tira dos dois. Enquanto o Bullega e a Noni brigavam. Alex Lois levou a melhor passo aos dois. Que corrida. Isso é Mundial Superbike. Uma ultrapassagem atrás da outra. Coisa linda de se ver. Olha o Yanone. Olha o Maníaco. Já bota por dentro. Já passa o Lois. Olha o Toprak. Toprak. Não sei de onde ele veio. Mas pegou a ponta. É incrível o que faz o Toprak. O que o Toprak fez? Onde é que ele tirou isso? Meu Deus. Tirou uma caça dentro da manga. Uma carta do macacão aí. E passou todo mundo. Toprak. Toprak é líder. O que é isso? Ele devia estar gerindo os pneus. E agora atacou. Toprak é líder da Super Bowl Racing. O que esse turco está fazendo nesse fim de semana? Vai matar os fãs do coração, meus amigos. Toprak é líder. Enquanto Yanone, Bulliga e Lois brigavam, o turco passou todo mundo. Os três numa tacada só. Queria ver no replay essa aí. Queria ver no replay. Retro dos boxes. Cinco voltas para acabar. Five laps to go. Na frenagem agora. Quero ver. Toprak, Yanone e Bulliga. Na frenagem, Bulliga por dentro. Yanone no meio. Toprak por fora. E o Yanone pega P1. Coisa linda de se ver. Uma ultrapassagem atrás da outra. Não dá folga para o narrador, meus amigos. É uma ultrapassagem atrás da outra. E o Yanone, o novo líder. E o Yanone... Mas vai mudar muita coisa até o fim. Cinco voltas pela frente on board com Bulliga. Terceiro colocado. Quase tocou a dianteira na traseira do Toprak, hein. Bota por dentro o Bulliga. Tenta a ultrapassagem. Não deu. Coisa linda. Está aí a briga na câmera on board do Bulliga. Terceiro colocado. Que legal ver isso, né. Que legal ver a categoria tão equilibrada. Tanta briga, meus amigos. Tem BMW. Tem Kawasaki. Tem Ducati. Todo mundo brigando junto ali na ponta. A Ducati é líder com o Yanone. A BMW é segunda com o Toprak. A Ducati é terceira com o Bulliga. A Kawasaki é quarto com o Lois. E a Ducati é quinto com o Álvaro Bautista. Depois, atrás dele, tem o Sam Lois também. Ali na sexta posição. Motos de todas as marcas disputando a vitória. Cinco para o fim. Daqui a pouco, quatro voltas. Lá vem eles para fechar mais uma volta. Vamos on board ali com a câmera do Alex Lois na reta dos boxes. On board com o Bautista agora que já é quarto. Na frenagem agora. Toprak, o rei do freio, pega a P1. É verdade, é verdade. Grita aí, fã do Toprak, porque ele pegou a P1. Lois passou reto. Lois passou reto e errou ali o Alex Lois. Vandermark passa o Sam Lois. Pega a sexta posição para ele. Vai bem também no fim de semana o Vandermark. Não igual o Toprak, mas vai muito bem. E o Turco é líder. Só que o Janone está colado junto dele e o Bulliga. Em quarto, o Bautista. Os quatro com chance de vitória. Esses quatro vão pelear muito até o final. E eu vou contar tudo para você. Toprak é líder. Bulliga é terceiro. O computador mostra o segundo, mas ele é terceiro. Janone que é segundo. Altera aí, altera aí. Está já. Agora sim. Bautista é quarto. Demora muito para trocar o sensor. É o MotoGP, mesma coisa. Podiam colocar mais sensores na pista. Vamos on board com o Álvaro Bautista, que é o quarto colocado. Toprak segue líder. Janone colado. Quem vai ter mais pneu até o fim? Quero ver Janone por fora. Errou Janone. Espalhou Janone. Perdeu a posição para o Bulliga. Vai tentar recuperar. Vai dar o X. Deu o X. Janone recupera P2. É verdade, é verdade. É uma ultrapassagem atrás da outra. Que loucura. Bautista passou o Bulliga. Bautista passou o Bulliga. E já é o terceiro colocado. Olha que coisa louca, meus amigos. Largou mal o Bautista. Mas se recupera durante a prova. Agora é assim. Três voltas para o fim. Three laps to go. Temos Toprak líder. Ele abriu um pouquinho agora. Toprak abriu um pouquinho. Abriu um pouquinho. Será que consegue uma tríplice coroa hoje o Toprak? Seria histórico, né? Ele já botou seu nome na história com a vitória de ontem da BMW, né? E agora? Vai vencendo a Super Poler Race. Imagina se ele vence. É cedo ainda, mas imagina se ele vence. E depois vence também a corrida 2. Seria uma loucura, né? Toprak é líder e já abre 4 décimos. Vai caminhando para a vitória e eu topar. Mas é cedo ainda. Bautista é vice-líder da prova. E a nona é terceira com o Bulligan em quarto. Mas os quatro têm chance de vitória. Tudo em aberto até o fim. Daqui a pouco tem Moto3 aqui no canal. Daqui a pouco Moto3. Fica ligado, hein? Daqui a pouco para você. Três para o fim. On board, Bautista! Curtindo aí a câmera on board do Bautista, do Bulligan. Câmera on board mostrando a ação. Enquanto isso, Toprak é líder, mas a diferença caiu. Três décimos agora. Agora, Bautista vem a caça, vem na cola. Bautista carrega peso na moto, se machucou. Quase se aposentou. Ele falou que pensou em se aposentar. Mas está aí brigando. E está brigando em alto nível, Bautista. Quem achava que ele seria vencido fácil pelo Bulligan se enganou. Porque no ritmo de corrida, o Bulligan não é o mesmo que ele é nos treinos. Duas voltas para o fim. Lá vem eles. Mais uma volta concluída com sucesso. Toprak é líder. Ah, o Toprak não vai deixar escapar essa vitória. Ah, não vai deixar escapar essa vitória. Não sei se os pneus se vão, né? Ah, não. Mas o Bautista chegou. Dois décimos. Vamos ter a reedição do que vimos ano passado. Bautista versus Toprak? Pode ser. Quero ver até o fim. Daqui a pouco a última volta. Duas para o final. Três décimos é a vantagem do Toprak, que é líder na prova. Olha o comparativo aí. Na volta seis, Bautista tirou três décimos. Na sete, perdeu um e meio. E na oito, tirou setenta e dois milésimos. O Bautista vem vindo mais rápido que o Toprak. Mas estamos entrando na última volta. E o Toprak tem uma vantagem boa de dois décimos. Três agora. Três décimos é a vantagem do Toprak. Quem diria o Toprak conseguindo levar essa BMW com tanta eficiência, meus amigos. Olha o que anda esse turco e o que anda essa moto. Parece que achou... Acharam a mão da moto. O Toprak achou... Acharam não. O Toprak achou a mão dessa moto. Ele está conseguindo levar as vitórias. Toprak podem vir para a segunda vitória do dia. A segunda vitória na BMW. Seria mais uma vez botando o nome dele na história do Superbike. E também na história da BMW. É o que vai acontecendo. Toprak é líder da corrida. Olha que ele veio para a vitória, hein. Olha que o Toprak vai vencer essa corrida. Três décimos é a vantagem dele. Bautista é segundo. E a nona vem para o pódio. Bullegar é apenas o quarto. Depois temos Alex Lois em quinto. Wandermark sexto. Petrute sétimo. Locatelli oitavo. Gardner nono. E o Agueter é o décimo colocado. Jonathan Ray apenas décimo quarto. Olha o Toprak. Olha o Bautista. Bautista bota por dentro. Mas na frenagem... Não, não deu. Bautista líder. Bautista líder e a nona tenta também. Mas espalhou. Olha o Bautista estragando a festa na BMW. Bautista está estragando a... Os italianos estragando a festa dos alemães. Olha o que fez o Bautista na última volta na frenagem da curva 1. Justamente no forte do Toprak. E ele tirou a posição dele. Só que ele era forte assim na Yamaha. Na BMW não mostrou ainda tanta força. O Toprak ainda não pegou o jeito da mão da moto. Agora quero ver o que o Turco vai fazer, hein. Quero ver se vai dar para o Toprak. Olha como ele cola. Olha como o Toprak cola na câmera on board do Bautista. Estamos na traseira do Bautista acompanhando a chegada do Turco. O Turco vem colado. Ah, ele vai atacar. Ele vai tentar atacar. Ele vai tentar. Se vai conseguir, não sei. Já vou te contar. Mas o Bautista é líder. Toprak é segundo. E a nona observa tudo ali em terceiro para ver o que acontece. Vai tentar também, certamente. Bulliga está em quarto. Vem colado também. Tudo em aberto até o fim. Se alguém errar, perde, feio. Quem errar não vai para o pódio. Quero ver o que vai acontecer. Estamos na última volta. Bautista líder com o Toprak em segundo. Parece que não vai dar. Parece que não vai dar para o Toprak. Parece que o Bautista vai levar. Mas dá tempo ainda. Quero ver essa briga. Quero ver Toprak. Toprak colado. Bautista em primeiro. Toprak em segundo. E a roda é dianteira do Toprak. Vai atacar. Vai atacar por dentro. Atacou o Toprak. Vai. Passou, passou o Toprak. E a nona quer aproveitar. E vai dar Toprak. Vai dar Toprak. Toprak rasga. Tchou glú. Vitória da Super Poler Race. Fantástico. O que faz esse turco é algo surreal. E a nona chega em segundo com o Bautista em terceiro. Que... Eu falei que ele ia atacar e atacou. Atacou o turco por dentro e venceu mais uma. Esse turco está escrevendo o nome na história da Superbike. Que trocou da Yamaha para o BMW. Muito escravado. Que seria o fim da carreira dele. Só que não. Ele mostra que ele é diferenciado. Cumprimenta ali o Vandermark. Colega de marca dele. Que chegou em sexto. É. Esse turco é demais. Esse turco é diferenciado. O que ele fez é incrível. Venceu duas. Daqui a pouco tem a corrida dois. E ele vai com certeza tentar triplice e coroa nesse fim de semana. Toprak. Olha a galera da BMW, hein. É só alegria ali no box da BMW. O Toprak levando a BMW a vitória. Dois do fim de semana. Coisa linda, meus amigos. Eu acho que eu vou enfartar até a corrida dois. Porque está demais isso aí. Está demais. Toprak venceu. E a nona e segundo. Bautista terceiro. Bulliga quarto. Lois é quinto. Alex Lois. Sexto Vandermark. Sétimo Petrute. Locatelli oitavo. Garner nono. E Agueter é o décimo. Empina bem, meu turco. Porque ele fez bonito. Sam Lois décimo primeiro. Olha onde chegou o Sam Lois, hein. Scott Redding décimo segundo. Ray décimo terceiro. Bassani décimo quarto. Depois Vierge, Rabat, Gerloff, Rinaldi, Mackenzie, Wettel e Lecuona. Vou fazer um intervalo aqui daquela descansada. Daqui a pouco eu volto com as entrevistas, hein. Não sai daí. Daqui a pouco tem as entrevistas pra você. Daqui a pouco aqui no canal. Fica ligado, hein. Tchau. 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 Ou eu puxei você, ou eu vou cair, ou alguma coisa, mas ok, essa é a corrida, mas em qualquer caso, eu estou muito feliz, porque a performance foi muito boa, também na Superpol, e agora nós temos uma melhor posição para a corrida esta tarde. Alvo, bom então. Obrigado. Obrigado. Estão então, o italiano, mais um pódio. Que final corner. Sim, foi incrível, mas, de qualquer forma, é corner by corner, então, nós estamos passando em qualquer corner, com todos os diferentes jogadores, então, eu digo, mas o que aconteceu? Nós estamos todos juntos na mesma corner, na mesma momento, foi uma corrida, foi uma corrida, foi uma corrida, foi uma corrida com todos, então, é a minha primeira vez que eu me batalho assim, então, eu gostei. Então, infelizmente, a corrida está terminada, porque meu sentimento foi bom, mas, em qualquer caso, nós fomos para a segunda corrida, a outra corrida é diferente, é importante que nós managesmos a corrida, mas nós vamos ver, nós tentamos o melhor, com certeza, e eu quero dizer obrigado a Ducati, a minha equipe, e a todos, então, nós vamos voltar. André, bom então. André, bom então. E aí 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 Tá então palavras do Bautista, disse que tá feliz porque saiu em P11 e pôde brigar pelo pódio Disse que já esperava o ataque do Toprak E disse que Não quis arriscar a ultrapassagem Podia ter atacado, mas podiam cair Enfim, acabou não atacando E agora para a corrida 2, vai agar bem melhor Vai agar em terceiro, vai poder então brigar Vamos ouvir agora o Toprak Rasgatioglu Muitos anos atrás Eu só pensei, por que não agora? E eu tenho um pouco para a ultrapassagem E também usei a ultrapassagem E eu peguei a linha E o plano é perfeito E a aceleração não é ruim E eu venho novamente Eu não estou surpreso, porque eu só pensei a ultrapassagem E de qualquer forma, graças a minha equipe Incrível trabalho esse weekend E nós estamos muito felizes E nós temos mais uma corrida E nós estamos lutando para a vença Obrigado muito Toprak, muito bom E nós estamos lutando para a vença 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 Tá aí palavras também do Ianone, então, diz que tá feliz, só triste, pois a corrida já acabou, né? O Ianone tá, tá que tá na sua volta, né? Diz que nunca esteve em uma disputa como essa, com pilotos por todos os lados. Diz que está de volta. E o Toprak diz que pensou o tempo inteiro na última curva, pois não teve espaço antes, né? E disse que fez algo que só o Valentino Rossi conseguiu, né? O plano deu certo, é o cara esse Toprak. Bom, eu vou encerrar aqui então, vou deixar a live ativa, claro, porque daqui a pouco, às 8 horas, tem a Moto 3. Estaremos ao vivo, em definitivo, com Moto 3, Moto 2 e Moto GP, tá certo? E a corrida 2 no meio também, daqui a pouco. Então, fica aí, eu vou lá descansar a voz e já volto, certo? Acelera o mundo, a emoção do esporte é o que nos move. Um abraço, Akumatora Brasil, que tá conosco aí, né? Que linda vitória do Toprak. Toprak, quando o assunto é vencer, ele vai até o fim, né? Seja nos metros finais. A BMW tem um super talento em mãos. Não pode desperdiçar a chance de voltar ao topo das motos. E a Nônia foi muito bem. Aproveitou o passado, o passadaço do Toprak, pra cima do Bautista, pra fazer o mesmo. Verdade, Kumatora. Sempre perfeita nos comentários. Alô, Jefferson Santos Santana. Abraço. Obrigado pela audiência. É, vote aí. Se o Toprak ganhar a Corrida 2, eu acho que ele vai ser o destaque do domingo, o protagonista do domingo. É a pergunta do chat, vote aí. Quem vai ser o protagonista do domingo, por enquanto, a nossa enquete vai dando o Toprak. 57% dos votos. Fica aí que eu já volto. Fica aí que eu já volto. Fica aí que eu já volto. Fica aí que eu já volto.